O mundo é outro O mundo é outro O mundo é outro O mundo é outro Tudo o que eu pensava que entendi Insiste em cair por ter sobre os meus pés Tudo o que eu vi não vejo mais O mundo é outro e como pra tentar compreender Olho tudo e volto e fico zonza Tô até pouco pra me definir Dois mais dois são quatro, eu aprendi, mas pode ser cinco ou seis Tudo o que eu pensava que entendia Tudo o que eu pensava que entendia Insiste em cair por ter sobre os meus pés Tudo o que eu vi não vejo mais O mundo é outro e como pra tentar compreender Olho tudo e volto e fico zonza Tô até pouco pra me definir Vou andar na praia e sorrir Sonhar com outro país Obrigado 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 Obrigado